oi gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal eu estou cheia de coisas pra fazer hoje olha a quantidade de roupa que tem pra passar tinha uma idéia que ia tolar o papai isso mesmo gente eu vou dizer sabe o que pro nildo ele sumiu que eles sumiram que eles sumiram eu sei que ele vai ficar nervoso vai ficar estressado porque ele saiu de casa está com um tempinho olha aqui a garagem está vazia ele saiu de casa foi resolver uns probleminhas ali eu vou aproveitar que já deve estar voltando viu é eu não sei se está voltando não mas aí o igu tem razão né eu já sei o que é que eu vou fazer vou mandar eles dois esconder lá no quarto dos fundos que nunca vai imaginar que os meninos estão lá é porque os meninos não costumam ir lá de jeito nenhum porque ela tem muito breguês que nem sabe que é breguês foi aí é muita bagunça muita coisa assim é resto de material de construção essas coisas é quem não sabe é o quadro da ana pérola gente na perna é uma personagem que tem no outro canal que é no canal família barra tá bom ó vocês vão ficar logo lá que eu vou ligar para apesar de que eu preciso ligar para ele né para ele vir ao nosso encontro a meu encontro vai te procurar esses meninos eu acho que meu celular ficou lá em cima até vou até procurar o meu celular me ajuda achei achei o meu celular então já vou começar a boa trollagem vocês vão ficar aí tá bom vocês vão ficar aí bem caladinhos principal vou ficar aí ó só na sua na vida mansa né enquanto papai não chegou e quando vocês escutarem escutarem o carro entrando o portão abrindo então você vai fazer muito silêncio cuidado vão se machucar vou ligar para ele agora hein fiquem atentos aí é não por enquanto a porta vai ficar aberta mas enquanto eu vou falar com ele você tem fácil e muito silêncio né porque é como eu estivesse sozinha tá bom ó ó ó ó ó ó ó vai ficar calava gabrielzinho ó boca fechada qualquer um zíper aqui na minha boca coloque um zíper aí na boca pessoal enquanto eu não ligar aqui pra ele já não esquece de deixar o like no vídeo se inscrever aqui no canal e deixar bastante idéias né pra eu continuar Trollando o Nildo, porque ele gosta De me trollar também, e de vez em quando A gente tem essas boas ideias, né Pra fazer a revanche, eu vou colocar aqui a câmera Pronto, dá-me ver direitinho Silêncio, hein, crianças Que eu vou ligar pra ele agora Começa aqui Opa 100% de silêncio De vocês dois, viu, senão não vai dar certo Tá chamando, tá chamando Nilo Nilo, tu levou os meninos aí na casa Da reforma? Não Tem certeza Eles ficaram aí no quarto, eu vi Não é porque eu fui chamar eles pra lanchar E eles não tão lá no quarto E eu vim aqui na sala e eles também não tão Nilo, deixa de brincadeira, viu, que tá na hora deles lanchar Por favor, traz eles aí Traz eles Nilo, é sério Traz eles, Nilo, não tô brincando não Nilo, olha É só um tipo de brincadeira que eu não gosto Os meninos estavam contigo, Nilo Porque se eles não tão aqui em casa Não tá aqui na sala Já olhei nos quartos Eles não estão, Nilo Deixa de brincadeira Vem logo Tô indo aí, procurando Tô chegando aí, tô chegando aí, viu Tá bom Demora não, viu, por favor Porque ele já deve tá com fome Já é mais de quatro e meia Viu Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí Tá, tchau Gente, eu tenho certeza Que ele tá nervoso Já tá preocupado Já tá estressado Porque eu liguei realmente Dizendo que eu me sumi daqui de casa Olha, eu já liguei pro pai de vocês E ele disse que já tá vindo E a casa que ele tá lá da regra Vamos lá, é pertinho, viu Vamos lá, vamos lá Vamos se esconder Vamos, vamos, vamos esconder E silêncio Vamos pegar a bola aqui Mas, ó Quando o papai chegar Não pode bater bola Porque senão ele vai escutar Vai desconfiar de tudo E vai estragar a nossa trollagem, viu Ó, mãe, ó Ó, mãe, ó Aqui, ó Tá calado? Bem Coladinho Calado, vence, hein Vamos lá Deixa eu ir aqui Encostar aqui a porta Ó, quando ele chegar Que vocês escutaram que ele chegar Viu 100% de silêncio Com licença, com licença Que eu vou ver se ela chegou Calma Calma Gente do céu Ele vai ficar muito nervoso Muito nervoso mesmo Vou ficar olhando pelas câmeras Se ele já tá vindo Ou não sei se eu vou logo pro quarto da frente E não Vou aqui logo Olhando pelas câmeras Se ele já tá vindo Gente, será possível Uma coisa dessa, né Olha aqui A quantidade de roupa Pra eu passar E eu atrás Tolar o Nudo Porque eu preciso Te fazer revanche Com ele, né, pessoal Porque ele também gosta De aprontar Nada dele ainda Então eu vou lá pro quarto da frente Então eu vou lá pro quarto da frente Opa 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 Deixa eu virar aqui Ele já tá chegando Olha aí, gente Rapidez Falou que ia acontecer alguma coisa Com esses filhos dele, né Ele já se apressa Ó, meninos Ele chegou Silêncio Vou inverter toda a situação Agora Deixa o like Se você ainda não deixou ainda, viu Cadê, Nildo, os meninos? Eu pergunto Cadê, cadê, os meninos? Eu deixo de brincadeira Eu já tô filmando aqui Sabe por quê? Porque eu sei que é trollar A gente tá querendo me trollar, né Tá querendo me trollar Não tem nem graça Igor Então, não, filho É sério Gabrielzinho Abre aqui o carro pra eu ver Meu Deus Você achou que eu tô brincando Uma décima aí Pelo amor de Deus Não, Nildo, é sério Abre o carro Eu não tô brincando Eu quero saber se os meninos estão aqui dentro Vai, abre logo Se tu tiver escondendo eles Nildo vai se ver comigo Gabrielzinho Igor Não estão Olha só as coisas ali da casa lá Que tá pra reforma Não, Nildo, é sério É sério Cadê os meninos, Nildo, é sério O filho sai de casa Os que elas tinham lá Isso no quarto, os dois Nildo, mas tu levou eles Porque Como é que eu levei Um tom que paga brincadeira, não é, Isia? Nildo Quando tu saiu daqui Eles ficaram no quarto Gabriel Igor Eu não sei se alguém entrou Se alguém chamou Se eles foram comprar alguma coisa Não me avisaram Eles não estão aqui não, Nildo É sério Vamos atrás dele Que é melhor Vamos Não, Nildo Deixou ele lá na casa Deixa de brincadeira Que já acabou a graça Nildo já perdeu a graça Nildo, é sério Vamos procurar Vamos à casa da minha mãe Vamos Vai ser que ele tem da pé Volta, Nildo Volta, vamos Gabriel, Igor Vamos lá na casa da minha mãe Vamos Pode ser Porque a casa da minha mãe É da tua mãe Não vai falar sua mãe não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Nildo, eles não estão aqui Eu já te falei Que eu já olhei a casa toda Eu já te disse Que eu já olhei a casa toda, Nildo Ai meu Deus Tô ficando nervosa Essa brincadeira Tá muito sem graça Viu, Nildo Eu tô começando a filmar aqui Porque eu pensava Que era uma brincadeira tua, Nildo Te levava dos meninos Tem que complicar com a série dessa, filha É doido, é Ai, tá me dando uma coisa ruim E eu também Tô ficando preocupado, viu Para com isso Eu já olhei no quarto do Igor Já olhei no quarto da frente Já olhei tudo E nada dele Igor, Gabriel Deixa de brincadeira, meninos Cadê vocês? Nildo É melhor eu fazer isso mesmo Vamos atrás dele Na casa da tua mãe Na casa da minha mãe Para saber se eles Deram a dar graça por lá Nildo Eu que digo Tu para, Nildo Tu para Porque Eu pensei que tu tinha voltado Te levado eles Porque eu tava lá no quarto Né Com aquele monte de roupa Passar Vamos, né Não sei, Nildo Vamos Vamos atrás deles Na rua não, Nildo Vamos Não, é porque É perto Eles podem ter ido lá, né Nildo Gabriel Nildo Vem, Nildo Vem, Nildo Vamos Tá perdendo tempo Ele tá perguntando Pessoal na rua Vocês viram o Igor Gabriel por aí Viram? Não Não? Tem certeza? Sim Gente, eu tô perguntando Porque eles são vizinhos da gente Certo? E aí Eles poderiam ter visto, né Nildo volta aqui De carro é melhor Meu Deus Ele tá descontrolado E agora? Eu não sei se eu vou atrás dele Ou se eu não vou Volta aqui E agora, gente Ele tá chegando lá na pista já Nossa, vem aqui Vamos de carro Que é melhor procurar eles Vem Gente, ele tá muito Muito nervoso Eu não sei nem qual vai ser A reação dele Quando eu disser Que é trollagem Meu Deus do céu Vou me esconder E vou aparecer só amanhã Tá chegando Nada, Nildo Nada Vamos procurar de carro Que é melhor, Nildo Vamos, vamos Vamos lá, tô mãe Na minha mãe, na tua Vamos Nildo perguntei até Os vizinhos ali Porque parece que Ele tava vindo de longe Ninguém viu, né Vamos, vamos Meu Deus Eu não gostei de nada Dessa ideia desses meninos Cadê meu celular? Não sei Vou pegar o celular Vai Liga pra mãe Liga pra casa Gente Ele foi ali na avenida Ele fica pro próximo Da nossa casa Correndo a pé Ele tá desesperado Gente do céu Tô me arrependendo Da trollagem Mas Nada, Nildo Achei só o teu Toma Gente do céu Nildo não tá brincando Comigo não Como é que eu vou brincar Com a cena dessa, Nildo? Tô ficando nervosa Tô ficando estressada Calma Calma Ou dirige devagar Dirige devagar, Nildo Claro, né Calma Além de mim Perdida É nóis também Gente do céu Nildo volta, volta, volta Porque tem que ter o teu celular O teu celular é importante também Que eles podem ligar pro teu celular Deixa eu pegar Tem razão, tem razão Vai, vai, vai lá Vai, vai, vai Tá bom Fecha mais porta não, filho Não perdeu tempo, nada não Vai lá, vai Correndo ligeiro Tá bom, eu vou correndo Vou ligeiro Calma A porta ali Não consegue A porta Eu vou chamar os meninos agora Vou chamar os meninos Vou dizer que é trollagem Gente do céu Deu certo Igor, Gabriel Venho Vamos gritar pra ele Que é trollagem Ele ainda tá desesperado Ali no carro Esperando vocês Vem, Gabrielzinho Vem, Gabrielzinho Mãe, agora vai chegar Como se não tivesse acontecendo Quando eu disser já Vocês vão dizer assim Trollagem Viu? Calma Vem, Gabrielzinho pra frente Um, dois, três e... Trollagem Foi trollado Foi trollado Foi trollado Foi trollado Guarda o carro, papai Guarda o carro Entra, Gabrielzinho Entra Vamos Todos juntos Guardar o carro Tá bom, meu amor? Gostou da trollagem? Não tem juízo na nós A trollagem Isso aí Não é brincadeira Não, nós meus filhos Eu só gosto mais Eu não sei Mas foi trollado Desse jeito, papai Não Eu não sei Depois da sua A gente sabe Que não vai entrar Eu tô com a voz tremida Vamos entrar O portão tá aberto Vamos guardar o carro Que é melhor Oi, mamão A gente tava no quarto do fundo Tu quase ia lá Estragando tudo Ainda bem que tudo foi Eu sou nervoso Meu Deus A gente ia ficar bem quietinho Ainda bem que eles ficavam Me aguarde Vou fazer uma trollagem Olha o pessoal Desse nível Que aqui é nível Arde Isso aí É nada É nada Eu consegui Eu consegui Eu consegui Isso que importa Então foi isso, pessoal Se vocês gostaram Dessa trollagem Não tem estrutura pra isso Olha o meu coração aqui Vai sair pela boca Como o Gabriel disse Beijo, pessoal E até o próximo vídeo Eu consegui Gostando Gostando Né, né Tchau 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 Tchau